Vai, vai, toca aí, eu vou mexer Olha aqui, calma, amor Pocê mesmo Isso é falta de álcool Vai, Jô, Jô Vai, Jô, Jô, Jô Vai, Jô, Jô, Jô Olha aqui, só um safado Vai, Jô, 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 Jô Vai, Jô, 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 Jô Vai, Jô, 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 Jô Vai, Jô, 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 Jô Olha aqui, só um safado Então você fica vivo, meu Pocê mesmo, pô, 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 pô Vá, Jô, Jô, Jô Olha aqui Vamos lá Vá, Jô, Jô Agora daqui a pouco... Quem é em casa da janela, na cama de camisola, quem comará é você. Eu sou chandesa, que eu sou dessa palavra, eu tinha um pra te ver. Quem é em casa da janela, na cama de camisola, quem comará é você. Eu sou chandesa, que eu sou dessa palavra, eu tinha um pra te ver. Vamos lá! 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 Vamos lá!